Chegou demais, e fala que curtiu meu balanço E se amarrou do jeito que eu danço Ela mente o tempo todo, mas não me canso Nunca faz, tudo que ela me pediu eu faço Café na cama, amarrou o cadastro Essas coisas de amor eu sou fraco, mano, eu sou ela Fala que a gente fala um pouco, sempre me põe um suporco Vira a casa e me deixa louca Mas eu curto o jeito que ela reclama E eu reclama e ela ama me chamando pra ficar no camar Ai, eu sempre quero mais Quando eu quero, ela não quer mais E aí que eu quero mais Tá difícil, né, 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 já tô com antes Quando ela me liga, nem balanço Se ela não me liga, liga em todos Pra que minha tenda com o olá, vou te amor Eu passo, posso ver a maiva que eu passo Não te amando, isso é um fato Te amo agora, acho que sou bem polar Eu sou ela Fala que a gente fala um pouco, sempre me põe um suporco Vira a casa e me deixa louca Mas eu curto o jeito que ela reclama E eu reclama e ela ama me chamando Pra ficar no camar Ai, eu sempre quero mais Quando eu quero, ela não quer mais E aí que eu quero mais Mas tá difícil, né? Não me leve a mal porque eu não levo ninguém Ah, sério, é sério Eu cheio de humor e você sempre tão calada Não quero mistério Ah, eu sempre quero mais Quando eu quero, ela não quer mais E aí que eu quero mais Tá difícil, né? Ah, eu sempre quero mais